Música Oi oi tudo bem com você? Hoje eu vou mostrar para você como será o arroz que eu vou fazer aqui em casa no dia da ceia de natal É um arroz com mix de castanhas e manteiga de leite É uma delícia Eu já cozei o arroz e usei o arroz agulhinha Pode usar também o arroz parbolizado Para esta receita eu vou usar um mix de castanhas Vou colocar nozes, amêndoas, castanhas do Pará e castanha de caju A castanha de caju eu já comprei picada Vou picar grosseiramente as castanhas Música Agora vou colocar uma frigideira no fogo e acrescentar a manteiga Vou deixar derreter bem e vou acrescentar o alho Eu coloquei o alho picado Se colocar ele amassado ele vai queimar Música Vou acrescentar as castanhas e vou deixar fritar por 2 minutos Agora eu vou acrescentar um pouquinho de sal Porque o meu arroz está com pouco sal Música Essa espuma é por conta do sal que eu coloquei Quando eu desligar o fogo ela vai se desfazer por completo Está pronto, agora vou desligar o fogo Numa tigela eu vou colocar o arroz que já está cozido E também o mix de castanhas Música Vou misturar bem de baixo para cima e com bastante delicadeza O arroz já está misturado Bem homogêneo Agora eu vou colocar ele numa travessa bem bonita Música Gente agora é hora da decoração Eu vou decorar com amêndoas Eu quero fazer umas florzinhas E também acrescentar alguns galinhos de alecrim Música Está pronto o meu arroz natalino Agora só falta experimentar Música Gente que delícia O arroz com aquele gostinho de manteiga E com as castanhas bem crocantes Faça aí e me conte como foi aqui embaixo nos comentários Música A lista de ingredientes você encontra aqui embaixo na descrição desse vídeo Feliz Natal Um beijo e até a próxima receita Tchau Música 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 Música